Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fit Depois dos 40 e olha o que eu trouxe hoje pra você. Um bolinho de chocolate low carb com calda sem coco, né? Porque as pessoas falam, ah, eu não quero mais bolo de chocolate com coco. Tá aí essa receita incrível. Se você tá de dieta ou adiabético, bem-vindos. Vamos à receita. Pra começar, vamos colocar dois ovos e você precisa bater bem esses ovos, gente, porque dessa forma o gosto de ovo da receita sai, tá bom? Então eu bato na mão assim mesmo até ficar com aquela espuminha ou então um pouco esbranquiçado. Então é a hora de começar a colocar os outros ingredientes. É bem rápido esse processo. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Se você não tem, pode colocar manteiga, mas tem que ser derretida, ok? E aqui, quatro colheres de sopa de xilitol ou outro adoçante, forno e fogão que você tiver aí na sua casa. Pode ser o eritritol também, tá? Agora vamos colocar a farinha que vai ser de amêndoas. Quatro colheres de sopa. Pode ser também a de castanhas. A de linhaça não vai ficar tão saborosa. E a de coco vai ficar diferente o sabor. E uma colher de sopa de psyllium, que é uma fibra que vai deixar a sua receitinha mais gostosa, saborosa e saudável, né? Duas colheres de sopa de cacau. Eu estou usando 100% alcalino. A gente compra em lojas de produtos naturais. E agora, por fim, né? Claro, não poderia faltar o fermento, né? Nessa receitinha, eu vou usar uma colher de sopa. Mexe. E prontinho, né? Essa receita você pode também fazer no micro-ondas, tá? Assar por uns três a cinco minutos. Mas, eu, sinceramente, prefiro fazer no forno. Por isso, gente, eu comprei uma forminha. Olha que gracinha. Untei ela aqui, ó, com óleo de coco e cacau. Ela tem 13 por 7. Ela é daqueles mini bolos, sabe? Que está super na moda agora. E eu achei incrível para fazer nossos bolinhos low carbs no forno. Porque, sinceramente, no micro-ondas fica parecendo uma borrachinha, né? Uma esponja, não sei. E eu não gosto muito. Então, por isso que eu estou dando essa dica para você. Mas, se você não tem essa forminha, Você pode dobrar a receita, né? E ir fazendo uma forma que você tem em casa. Vamos à calda. Olha aqui, eu tenho 60 gramas de chocolate 70%. E eu estou usando um sem açúcar, né? É um vegano. Mas, você usa aquele que você encontrar, tá? Uma colher de sopa de óleo de coco. E vamos deixar essa misturinha derreter. Se você não tem um óleo de coco, pode sim usar manteiga, tá? É, eu gosto de derreter assim. Eu acho que fica mais bacana. Olha, ó, já está derretendo a nossa misturinha. Então, agora vai ser a hora da gente adicionar Uma colher de sopa de cacau. Aquele 100% mesmo que a gente usou no bolo. Fica uma consistência mais bacana, sabe? Assim, na cobertura. É, porque eu não vou usar o creme de leite nessa receita. Estou usando 4 colheres de sopa de leite de coco. Eu acho que fica bem mais gostoso do que aquela tradicional O creme de leite com chocolate vai ficar bem cremoso. Olha só, sensacional. Agora, vamos começar a decoração do nosso bolinho que já ficou pronto no forno. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no meu canal, a dar um like nesse vídeo e não esquece de ativar o sininho para receber as novidades. Toda semana tem vídeo novo. Então, olha só. Agora eu comecei a decorar. Não esquece de fazer parte aqui desse time da mulherada que está cuidando da saúde, que quer emagrecer ou até mesmo que tem diabetes e quer se cuidar, tá? Olha que receita saborosa para a sua dieta. Vamos cortar esse bolo. Gente, dá uns 4 pedaços, tá? Você não precisa comer no mesmo dia. Eu fiz e durou sábado e domingo aqui em casa. Dá uma olhada. Olha que lindo. Hum, top, né? Então, não esquece de dar um like aqui para mim, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.